O ginásio governador João Castelo vai sediar a cerimônia de abertura e a maior parte das competições dos Jogos Escolares Caxienses. A festa de abertura será no dia 8 de junho. Concentrei uma grande festa não só para Caxias, para a nossa toda região. O ginásio João Castelo está passando por reforma, que inclui pintura, reparos no alambrado, entre outros serviços. A gente está se preparando para um grande evento, se iniciar no dia 8 de junho até o dia 23. Vamos ter em torno de 61 escolas participando, 17 modalidades, desde a parte do atletismo, natação, futsal, futebol de campo, badminton, vôlei, beach soccer, vôlei de praia, atletismo. Além do ginásio João Castelo, haverá competições em outras quadras e praças esportivas. A programação completa será divulgada esta semana.